Eu disse na minha campanha que educação, saúde e emprego eram três coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa, porque essas três coisas o país não vai para frente. A gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche, a universidade. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS, e se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim, 13º salário do INSS será pago no primeiro semestre, datas foram antecipadas, confira. Recentemente, o INSS divulgou as datas de pagamento do 13º salário em 2023. Diferente dos últimos três anos, o pagamento até o momento não tem informações a respeito de uma nova antecipação. O 13º salário é um abono importante para os trabalhadores brasileiros, responsável pelos repasses do benefício. O INSS divulgou recentemente o calendário de pagamentos do abono salarial. Muitos contribuintes esperam que o 13º salário seja pago ainda no primeiro semestre, ou seja, antes do mês de junho. Em relação ao valor, todos já sabem que varia de um salário mínimo até o teto do INSS. Nos últimos três anos, o 13º salário foi antecipado, com 50% do abono pago entre maio e abril e a outra metade paga entre os meses de maio e junho. Essa medida foi tomada como resposta à pandemia da Covid-19. Nesse ano, os aposentados esperam essa nova antecipação. Caso aconteça aí a nova antecipação, o governo deve publicar aí um novo calendário com as datas antecipadas. E se não houver a antecipação, será pago aí das datas atuais. E eu vou falar agora o calendário de pagamentos para você. O primeiro calendário de pagamento é para você aposentado pensionista que ganha um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 25 de agosto. Benefício final 2, recebe no dia 28 de agosto. Benefício final 3, recebe no dia 29 de agosto. Benefício final 4, recebe no dia 30 de agosto. Benefício final 5, recebe no dia 31 de agosto. Benefício final 6, recebe no dia 1 de setembro. Benefício final 7, recebe no dia 4 de setembro. Benefício final 8, recebe no dia 5 de setembro. Benefício final 9, recebe no dia 6 de setembro. E o benefício final 0 recebe no dia 8 de setembro. Agora, para quem ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de setembro. Benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de setembro. Benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de setembro. Benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de setembro. E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 8 de setembro.